A campanha na tela da Bandi, a goleada do Santos sobre o Noroeste em 79 no Palestra Itália. O primeiro gol Santista foi marcado pelo Papinha da Vila João Paulo. Na sequência você verá o gol de Juari, a pós-jogada de Nelsinho Batista. Um lindo gol contra o do zagueiro do Norusca também, o zagueirão Tobias. E pra fechar a goleada, Rubens Feijão marca após rebote do goleiro João Marcos. O Rubens Feijão que tem hoje um restaurante em Stuttgart, na Alemanha. O Santos está jogando aí, vencendo com o país, Nelsinho Batista Caciar, que adora os atletas de Cristo, Fernando Narigudo e Gilberto Sorriso. Gilberto Costa, Rubens Feijão e Pita, Nilton Batata, Juari e João Paulo. O Noroeste, o presidente Amir Para, perdeu com João Marcos, Borges, Tobias, Jorge Fernandes e Santos. Edinaldo Mardoni e Elinho Lola, aliás o Lela, Jorge Maravilha e Wallace. Dia 15 de novembro de 79 no Palestra Itália.